Quando as batalhas estão a correr mal, às vezes com ênfase e mudanças, Sr. Primeiro-Ministro. Mas já agora queria-lhe fazer aqui uma pergunta, e hoje é o momento em que o posso fazer, pedi-lhe também uma resposta tão clara como tem dado e como possível. Uma jornalista acusou-o de ter feito telefonemas para a despedir para uma redação de jornais, e disse até que já aconteceu várias vezes, não como Primeiro-Ministro, mas como Ministro. Para o Ministro que defende, e Primeiro-Ministro que sei que defende a liberdade de expressão, o Sr. Primeiro-Ministro tem que lhe perguntar isto, é ou não verdade que ligou para as redações, ou para esta redação, para despedir a esta jornalista, a jornalista Ana Leal? Muito obrigado. Respondente é a palavra do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. É mentira!